Música Acho que não deve existir esse preconceito não, acho que se a pessoa está afim de fazer, deve fazer e eu acho bonito nas pessoas. Eu acho que é muito da personalidade, né? Caracteriza muito a pessoa, eu acho bonito. Eu tenho tatuagem, vou aumentar a minha tatuagem. Música Eu não tenho preconceito com tatuagem. Na parte de emprego, essas coisas ainda contam muito, né? Família, mas a gente tem que mudar isso, né? Música Quem gosta de tatuagem, põe tatuagem, né? Cada um age da melhor forma possível, né? Eu tatuaria assim, mas pôs assim, Jesus no meu braço, que é o criador do mundo. Música Hoje em dia todos os profissionais, empresários, meu ex-chefe tem tatuagem. Muitos empresários que tem tatuagem já passou esse negócio de preconceito. Eu tenho duas tatuagens, se eu pudesse fazer o que eu fazia, mas o meu esposo não deixa. Mas ainda vou fazer a minha filha, se Deus quiser, porque eu acho o máximo quem tem tatuagem. Música Música